E com vocês, Mário Fernando e Maria Fernanda, os gêmeos. É, passei de fase. Ah, Mário, você não cansa de jogar fico bem? Olha o meu look novo. Você gostou? Pra mim você tá mesmo a chata, arrogante, feia sempre. Não fala isso, mas... Paraguda! Não fala isso, vai no frente do meu seguidor. Gente, não liga pro que ele fala, viu? Olha o look novo de Mário, meu sapato de Mário. Mário! Você fez um pernil seguidor! Nem parece de liquidação. Nossa senhora! Mário, você fez um pernil seguidor, Mário! Ela saiu, eu posso aturar uma pôr ela. Que bobinha, deixa o celular aqui. Parece que ela quis, que ela foi não passei só com ela, né? Olha, gente! Agora estou usando a nova moda, que é... Essas chuteiras lindas. Olha a minha calça, cheia de folhinhos. E essa eu posso. Quando tá vindo? Ai! Tive uma ideia! Vou postar mais vídeos nos meus stories, tá? Vou postar mais vídeos nos meus stories, pro meus seguidores esquecerem! Mário! O que você fez essa vez? Você postou esse vídeo ridículo nas minhas redes sociais? Nossa, meu! Como você pode fazer isso? Eu vou pedir pra Mário isso dar um castigo. Ah, vou! Vai? Vai, então... Eu vou! Ah, você vai! Ah, você não tem coragem, né? Eu vou! É, é... Eu vou! Você não tem coragem! Ah, eu vou ser! Você não sou! Vai, é... Vai! Vai, vai! Olha o que ele vem aqui! Vai, vai! 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 Ah, é... Eu sou mesmo incomparável ao videogame! Ai, que tô de barriga! Espera aí! Agora que eu percebi que aquela idiota... Agora eu pego ele! Eu vou ter que mexer, né? Vou gritar todas essas coisinhas idiotas... Ah, você tá mesmo, Ronaldo? É claro que tô! Olha o que você fez! Você tirou todos os meus programas! Ah, tá essas merdas aí! Eu vou no banheiro! Sim, Mar, Fernando! Já sei! Já sei! Eu vou apontar como de alguém me dê! Ih, tá vindo! Ai, ai, meu Deus! O que que é isso? Os botões não funcionam! Ai, se eu pego essa tal Maria Fernanda... Bom dia, apartamento! Bom dia, teto! Bom dia a tudo! Bom dia, Maria Fernanda! Bom dia, Maria Fernanda! Bom dia, Maria Fernanda! Minha unha, minha unha louca! Meus maus tá bom! Você vai ver! Você vai ver! Vai, volta de novo, Arthur! Vai, volta! Você vai, volta de novo! Tá, vai, volta de novo! Tá, vai, volta de novo! Você vai ver! Você também vai ver na escola! Se prepara! Você vai ver! Ai, eu vou fazer uma coisa muito curta! Você não sabe o quanto você perdeu tempo de adorar esse videogame! Você não sabe que esse videogame custa 100 mil dólares! Dá-lhe se meu celular vale mais! Ai, minha unha! O meu fote dá o pão, menina! Avon! É! Tá sério! Avon é uma marca tão rima que não é de liquidação! E essa marca de videogame é antes da marca de liquidação, que é um lixo! Mas esse videogame é muito melhor! Eu não perguntei! Eu não perguntei! Isso daqui, ó! Isso daqui é muito ruim, cara! Isso daqui é tamanho de adulto! Você quer parecer machão! Mas ainda é uma criança! Mas ainda é uma criança! Uma criança é você! Você! Você é do meu tamanho! Você só brinca de bonequinha! E você só fica o dia inteiro nessa merda desse videogame! Ah, mas você vai ver! Você vai ver na escola! Aqui, ó! Meus seguidores! Dá esse controle pra mim! Dá esse controle pra mim! Agora você vai ver! Mário! Fernando! A calça dela! A calça, ela caiu! A calça do Mário esperando! A calça caiu! O Mário, você perdeu as calças, Mário! Ai, meu Deus! É, agora é isso! Vamos fazer de novo! Essa aqui ficou melhor! Dá tchau! Vai! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto